Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho e trazendo mais um vídeo pra você. Hoje nós vamos gravar o nosso programa aqui no terreiro de novo. É, achei que é melhor, amiga. Eita, Dren, achei que quase nós gravamos. Hoje é sábado, sábado santo, né? Sábado da Lelúia. Isso. Lembrando, o tempo nós era criança na roça lá, que o pai falou assim, hoje é dia de tirar as Lelúias dos meninos, né? Então hoje é dia de tirar as Lelúias dos meninos, esquece não, viu, criaturas? Se você ainda não é um inscrito, venha pra cá, faça a parte, vem. Não, para que calma, Zé Douradinho, não pavora. Se você ainda não é um inscrito, venha você também fazer parte da nossa família caipira. Isso mesmo, basta você se inscrever. E esse trem aqui tá embaçando tudo, quando eu tô vendo é nada, né? O trem hoje tá meio... Nubrado, né? Dambado, enquanto isso você vai assuntando as imagens que nós fizemos hoje. O dia hoje tá bom, o nosso corguinho aqui hoje tá parado de empreender. Você não espelha mesmo. Mas vamos lá pros abraços, Zé Douradinho. Você enrola demais, você besta. Vamos mandar um abraço lá em Cotia, São Paulo. Lá em Cotia, São Paulo, tem o meu amigo e o meu xará, o Zé Aparecido e Dalino. Alô, Zé! Um abração pra você. Zé Aparecido e Dalino lá em Cotia, São Paulo. Lá em Munganguá, São Paulo. É uma família danada, dejeitada, assuntando nós. A família é o seguinte. Paula Granado, Giovana Granado e Demetrio Granado. E a sogrona do Demetrio, que é a dona Socorro. É, Demetrio, assim, é danada, hein, criatura? Fazendo uma média com a dona Socorro aí, né? Pra não puxar suas orelhas, né? Cuidado, dá socorro. Fiquem de olho esses meninos aí, viu, criatura? Um abração e muito agradecido pra vocês todos, viu? Giovana Granado, Granado, Paula Granado, Demetrio Granado e a dona Socorro lá em Munganguá, São Paulo. Isso mesmo. O Zé Casoares, ele tá mandando um abraço. Ele falou assim, Zé, manda um abraço pra nós. Eu sou de Itararé, São Paulo. Alô, Zé, cá, lá em Itararé. Um abração e muito agradecido. Lá em Jabuticuabau. Isso, adoradíssimo. Você tá com a língua enrolada hoje, hein? O dia tá bonito, mas você tá... É, vou te contar pra você, né? Em Jabuticabau, São Paulo, o meu amigo Pedro. Isso, meu. Acho que Jabuticabau é São Paulo mesmo. Não punhou, não. Gente, duas coisas importantes que eu peço pra você apanhar, além do seu nome, viu, criatura? É o nome, a cidade e o estado. É, vamos valorizar. Como ele diz, a dona de nós nasceu, né? A dona de nós, o imbigo tá enterrado. E também a dona de nós tá afincado as raízes, né? E é só o mesmo, a dona de nós mora. Em Guarulhos, São Paulo, mora a Marta Geraldo. Ela nasceu em Minas Gerais, mas mora em São Paulo há 35 anos. Alô, Marta. Um abração pra você, muito agradecido. Conterrânea nossa das Minas Gerais, mas que mora em Guarulhos, São Paulo. Isso mesmo. Um abraço pro Brigadeiro Rosa. Também não põe nem da onde, nem do estado, nem do estado. O criador, põe aí pra nós o nome da cidade e do estado. Pra nós ajuda muito. A gente vai falar assim, Brigadeiro Rosa. Fica aqui, avoado, né? Você fica procurando adonde tá o Brigadeiro Rosa. Quem é o Brigadeiro Rosa? Moradão de o Brigadeiro Rosa, né? Então, é pra isso, é pra sintonizar melhor. Ficou bonito esse trem sintonizar melhor. Fica mais direcionado, né? Não fica? O criador fica, fica mesmo. Em Campos Novos Paulistas, São Paulo, o nosso amigo Luiz Vieira. Ele manda um abração pra nós. Vai, ele tá agradecido. É pra nós? Olha, agora me inverteu, né? O trem reverteu. Agora tá vindo abraço de lá pra cá. Luiz, muito agradecido. Um abração pra você. Além de você assuntar o nóis, você não tá mandando abraço pra nós. Lá em Campos Novos Paulistas. Luiz Vieira, meu amigo. Muito agradecido, querido. Vou mandar um abração também pro meu amigo Gabriel Carvalho. Ele diz que ele faz engenharia mecatrônica. Que o dia dele... Aí ele falou assim... Ah, é, tá. Você adora de encarro, mano? Pavora. Vamos começar de novo. O Gabriel Carvalho, ele diz que faz engenharia mecatrônica. Que o dia dele é cheio de cálculos e coisas complicadas. E que chegando da faculdade de noite, assunta os nossos trabalhos. E ainda baixa os nossos vídeos pra modo ele ver no onze. Quando ele vai pra faculdade e pro cerveja, pra modo ele se parecer e refrescar a cabeça. Ele falou que o nosso trabalho valoriza as coisas simples. E simplifica as coisas complicadas. Olha. E recarrega as baterias estressadas e descarregadas do dia a dia. Vai, criatura. Você encheu o que das palavras bonitas. Eu, muito agradecido, Gabriel. Um abração pra você. Eu fico feliz, né? Até o panheiro respondeu você no comentário. Eu fico feliz com as palavras dessas. Não pelo elogio. Isso pra mim não soa elogio. Isso pra mim é reconhecimento do nosso trabalho. Da nossa luta do dia a dia, né? E nós não estamos fazendo aqui pra modo de se engrandecer. Se aparecer, não. Nós estamos fazendo justamente pra isso. É pra modo de mostrar que os nossos simples conhecimentos. As nossas coisinhas miúdas servem pra modo de ajudar os outros, né? O que tem de gente falando assim. É, escutando você de manhã, o nosso dia fica mais alegre. Fica mais, né? Mais fácil de tolerar os três, né? Então assim, Gabriel Carvalho, muito agradecido, viu? Continua assim, viu? Você vai dar um excelente profissional. A pessoa que sabe reconhecer isso aí nas outras pessoas. Vai ser uma grande pessoa no futuro, viu? Isso mesmo. Paulo Alain, lá em Pátio Minas, Minas Gerais. Eita, deu a vizinha lá de Cormandela, pertinho lá. Falou que, ó, ele tava vendo o vídeo das rapadoras. E disse que até chorou de saudade da rosa. Isso mesmo, né? É a gantra aí, né? Se alguém tem um pezinho na rosa, meu filho. Claro que é uma manifestação rural, né? Dá me achar com o sentimento, né? Eita, isso mesmo. Paulo, um abração pra você. Muito doido, filho. O meu amigo Adilão Santo, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ele falou que tá fazendo aniversário hoje. É, 20 de abril. Olha, que coincidência, né? Saudade do dia certinho do aniversário, olha aí. E que hoje é sábado, é dia de tomar banho. E que sorte, você vai tomar banho justamente no dia do aniversário. Ah, nem. Vai passar aniversário de banho tomado? Ah, nem. Olha que bom, hein, senhor? É, ele falou que tá fazendo 5.1. É, 5.1? Boa ideia, né, Cabo? Boa ideia. Nossos parabéns e muitos anos de vida pra você, Adilão Santos. Lá em Cabo Frio, nas Minas Gerais. Opa, na Rio de Janeiro. Eu também acho que é menino, né? Parece que ele falou que é menino. Muito agradecido a você. Parabéns pro Pai do Céu que continua abençoando a você, viu, Adilão? Adilão é um que tá com nós um tempão. Comenta tudo que é vídeo. E você não repara se nós mandar um abraço pra ele em tudo que é sábado também, não. Porque ele merece. Ele é uma pessoa que merece. É, é dada. Milena Chaviela, no Paraná, também um abração. Muito agradecido. Em Poté, Minas Gerais, a Maria das Graças, a Gracinha. E os filhos Ettore e Gabriel assuntando nós. Muito agradecido. Alô, Ettore, Gabriel e a minha amiga Gracinha, né? A Maria das Graças lá em Poté, Minas Gerais. Um abração. O canal Frutífez em casa falou que tá com nós e tá sempre assuntando nós. E se puder, mandou falar com vocês pra pode fazer uma visitinha no canal. Se você é agradado do serviço, do trabalho, se inscreve no canal pra dar uma forcinha. Viu, Gracinha? Isso mesmo. Pai, a grande, lá em São Paulo, tá o meu amigo Aldair e os seus filhos. O Gabriel, de 8 anos, e o Tiago assuntando nós. Tá falando aqui, é nosso fã, todo mundo, a família inteira, hein? Muito agradecido a vocês. Viu, Gracinha? Pai, a grande, Aldair e a família, principalmente os filhos. Gabriel, que tem 8 anos, e o Tiago. Viu, viu? Tiago, Gabriel. É, abração pra vocês, muito agradecido. É juízo, menino. Não vai temar com o papai, não. O papai, ó, chega o Piraí. Viu, Altair? Não deixa o menino tomar conta, não. É brincadeira, viu? Eu sei que vocês são gente bobo, pedece o papai, mamãe, direitinho. Isso mesmo. Itamaro Martins. Eu falei, tio Zé, manda um abraço pra nós, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. É claro, criador. Eu tô agradando, não sei o que, porque o que eu tô recebendo de neto postiço, e de sobrinho postiço nesse mundo, onde, meu Deus, é que eu falei, é uma honra muito grande pra nós, né? Itamaro Martins, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Wilson Will. Ele falou, eu sou marceneiro em Jabuticabau, e também tô interessado nos cartões. Aí, ó, viu? É aquela história, né? O cartão que eu tô falando aqui, que ele falou, que ele comentou aqui, é o cartão dupla face, né? Aquele cartão que você usa, o cartão de visita, né? Que você, a sua empresa, né? Que a sua pessoa mesmo, pra divulgar o seu nome, o seu trabalho. Você botar o Zé Douradinho do Tabanda, né? O canal, se você interessar, nós já mandamos o retratinho pra você, né? Você também pode tirar um print lá do canal, depois você vai ver como é que é, da nossa página inicial. É, corta lá, fica bonitinho, bota um print do Zé Douradinho, do canal Zé Douradinho na cacunda do cartãozinho seu. Você divulga o seu trabalho, e divulga também o nosso trabalho no mesmo cartão. E manda um retrato pra nós, que nós também dá uma forcinha aqui. Não é uma propaganda, viu gente? Tem gente pensando aí, que nós vai fazer propaganda das empresas. Não é, nós vamos fazer uma lembrete desse tipo aqui, tá? Mandar um abraço, um alô, volta e meia, tá bom? Isso mesmo. É aquela história, uma mão lavando a outra, juntar as duas e lavar a cara. Ou isso, vou mandar pra você, tá bom, criatura? Muito agradecido, um abração. A Fátima Alves, lá de Ponte Nova, nas Minas Gerais, ela falou assim, Zé, olha eu aqui, querendo um abraço também. Inspira só, olha, que é isso, criatura? Que maravilha, satisfação muito grande, né? Você tá aqui, querendo assuntar, assuntando e querendo um abraço nosso. Nós ficamos muito honrados. Fátima Alves, lá de Ponte Nova, nas Minas Gerais, muito agradecido, um abração pra você e pra toda a Fabiagem. Isso mesmo. Lá em Planaltina da F, tá? A Sara Viana, na Cimento. Ela falou assim, Zé, pega um abraço desse aí da caixa e manda pra nós. Olha! Ela não acumulei pra ela no outro vídeo, eu falei que tem uma caixa cheia de abraços pras pessoas especiais, né? Porque tem gente que fala assim, ah, Zé, se sobrar um abraço? Não, gente, tem abraço demais. E abraço é regenerativo, é, você manda um, vem outro, né? Ele não passa, não, ele não para, não. Ele também não passa. Eita, trechinho. Que o Sara Viana, em Planaltina, no DF, um abração muito agradecido, viu, criatura? O Leandro Matos, ele falou assim, Zé, manda um abraço pra minha mãe, a dona Alzira, em Santos Dumont, Minas Gerais. Ela gosta muito dos seus vídeos. Ué, criatura, satisfação, que coisa boa. Leandro, um abração pra você. E dona Alzira, um abração mais especial pra senhora aí também, viu, criatura? Isso mesmo. Eu fico satisfeito demais com as pessoas, né? Principalmente as pessoas mais da idade nossa, né? Mais velho de quem? Assuntar o nosso trabalho e gostar. Porque hoje eu tô falando pra você porque nós, da terceira idade, nós sentimos que não exerce muita coisa, né? Pra nós, no rádio, na televisão, né? Mesmo no YouTube, né? Você vai procurar aí nas redes sociais. O espaço nosso, da terceira idade, é muito limitado, né? Tem gente que acha, né, cisma e quer insistir que nós é um estorvo, nós é um peso, né, cacunda dos mais nomes, né? Não, meu filho. Nós, vou te falar pra você, né, dona Alzira? Eu vou te contar pra quantão tem pra você, dona Alzira vai te testemunhar isso aqui. Nós é um poço de informação pra essa juventude, né? Se vocês souberem aproveitar os idosos, não só o Zé Douradinho, mas o Zé Douradinho, a dona Alzira e toda essa turma aí de boa de idosos e idosas, né? De terceira idade, pessoas mais experientes nesse mundo, meu Deus. Esse mundo nós vamos ficar de melhor. Vai dar de melhorar muito. Porque o que nós temos de experiência de vida, né, de experiência de saber como é que vive bem, mesmo nas tribulações, nas tempestades, né? Nós só para onde passar, onde é onde pisa. Nós é naquele dia, nós não pisamos em sombra de pedra, não. Nós pisamos na pedra mesmo, meu Deus. E atravessa o córguo assim na maior facilidade do mundo. Porque nós sabemos, nós é acostumados com isso desde pequenos, nós aprendemos desse tipo. Então, assim, nós não dá tiro no escuro e nem pulo no escuro também, não. É que nós primeiro, nós parpa, nós via de onde que nós pode ir, né? Então, assim, eu vou mandar um abração todo especial, principalmente para o pessoal nosso da terceira idade. Continua assuntando o Zé Douradinho, manda o seu, né? Se você já assunta aí e não mandou, manda o seu nome para nós mandar um abraço especial para você. Tem o vovô Pedro, né? Que é o vovô da Thalita, que é um exemplo que está sempre assuntando nós, sempre que gosta muito do trabalho do Zé Douradinho. O Zé Douradinho, graças a Deus, tem uma característica, né? De abranger todas as faixas etárias, né? Vai lá de Zua de Mamã, que é do Cano. É criança de tica de córguo, que não sabe nem andar ainda, já agrada do tipo do Zé Douradinho. E as pessoas vão com uma experiência que nem o vovô Pedro, que tem 103 anos, gostam do nós. Então, se você está aí, principalmente nessa faixa etária, dos... Arriba dos 60, estou falando da maioridade, terceira idade, né? Manda o seu nome para nós, manda o seu nome, bota lá. Fala, o Zé Douradinho, eu tenho 80 anos, eu tenho 70 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 100 anos. Estou aqui assuntando assim, manda um alô para mim, que nós mandamos com o maior orgulho do mundo. Viu, gradador? Fica aí agora com o caos de hoje. O que aconteceu lá em Cormandia, lá na loja São João. O meu avô, naquela época, não tinha tomado nada. O pessoal ia fazer compra na cidade, era tudo de cavalo. O meu avô foi numa iguinha machado dele, que era uma beleza. Jogou lá na loja São João, foi lá comprar uns panos, né? Na loja São João, lepo de São João, de Moura Velha ainda. E parou, marrou a iguinha lá. Tinha um, como lá diz o Ribeirão, estacionamento para cavalo. Aquela argolinha no chão, assim, na carçada. Pode marrar o cavalo lá. Ele marrou a iguinha dele lá e foi lá, comprou o sinal de sair. Desamarrou, montou na égua e a égua deu de subir em Ribeirão da Caçada. O meu avô percebeu que o barulho dos cascos do animal na caçada era melhor do que no chão na rua, né? Começou a andar em Ribeirão da Caçada, lá embora. E aí, eu ia machando que ele estava bom e ele gostou daquele barulhinho. Resolveu dar uma volta no quarteirão antes de ir embora em Ribeirão da Caçada. Ah, foi acabando de dar uma volta, a polícia chegou, né? Parou ele. Vai, que que o senhor está andando aí desse tipo? Desse tipo como? Se em Ribeirão da Caçada. Não pode não, o Caçada é só para a gente a pé. O animal anda na rua. Eu falei, não, mas é porque o barulho estava bonitinho. Ah, bom, gostei, gradei do barulho e resolvi dar uma volta. Não, mas não pode não, você vai ter que pagar uma multa. Para. Não, eu saquei estranho, estou indo embora agora. Não, vai ter que pagar. Foi quanto que é a multa? Eu falei, quantas vossas você deu? Foi uma só, 10 contas. Meu avô arrancou a nota de 20, pegou para o polícia e falou assim, então toma 20 que eu vou botar mais uma volta. Gostou do caso de hoje, vinheta? Eita, trima, que satisfação. Então é sábado que vem com mais causas e piadas e abraços. Eita, até espero você, viu? Naf, naf, neném. Música 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 Música